Gravando! Acabado? Então, estamos aqui hoje com o Eduardo Lazzi mais uma vez, não é? Terceira vez que a gente se encontra. É sim, cara. E vamos falar agora do seu novo livro, O Inimigo Intimo. Fala aí um pouco do processo da escrita. Então, esse é o meu segundo livro, é o meu novo livro, O Inimigo Intimo. É um livro que trabalha muito com a questão da memória, assim. É uma ficção, fala sobre um personagem que se chama Guilherme. Ele é um cara mais velho, já assim, só que ele resolve escrever as memórias de criança dele. E a primeira memória que ele escreve é uma memória que fala sobre um trauma infantil dele. Um trauma muito grave que ele sofreu quando ele era criança e que marca a vida toda dele. Então, você vai lendo essa primeira memória, as outras memórias. Algumas são bem esquisitas, outras são mais engraçadas, curiosas. E aí, no final, quando você lê tudo isso, você fica conhecendo esse Guilherme e vê como esse trauma afetou toda a vida dele. E esse Guilherme teria quantos anos? Ah, na idade que ele tá escrevendo, acho que ele já teria uns 30 e poucos, 40. Já é mais velho. Não é tão velho, tipo, no primeiro livro. Não. E o livro todo fala sobre juventude, na verdade, né? E ele fala também sobre uns assuntos mais polêmicos também, que o querido Jaime. Ah, mas eu percebi que parece que você demorou um pouquinho mais no processo do que o querido Jaime. Sim. É porque, embora os dois tenham saído a versão impressa com o mesmo tamanho, isso aconteceu porque no Jaime tem muitas ilustrações. No final tem vários extras, com ilustrações e fotos. E no Inimigo Íntimo é só texto. Então, a história mesmo, ela é o dobro. É o dobro de palavras do querido Jaime. Então, eu demorei um pouco mais mesmo. No Jaime, eu escrevi em sete meses e no Inimigo Íntimo eu demorei um ano pra escrever. Eu lembro que quando a gente se encontrou pela primeira vez, você tava escrevendo um livro. Não, era uma outra história, não era? Não, era esse mesmo. Tinha outro título. Mas já era essa história aí. Ah, legal. E fala um pouco aí, quando eu te vi pela primeira vez, você tava numa mesinha circulando um quarto da sua e agora você tá com uma máquina de escrever e essa psicada tá aqui. Fala um pouco disso. Ah, sim. Ah, eu fiquei um ano, um ano e pouco aqui com essa mesinha bem simples mesmo, né? Que você lembra. Saiu até no seu vídeo. E como o trabalho foi rolando assim, foi acontecendo, foi dando um retorno bom, eu quis dar uma investida um pouco, melhorar um pouquinho o visual, né? O conforto aqui também. Aí eu comprei a bicicleta, montei aqui as caixas e agora eu trabalho com a bike. Antes era bem ruim, né? Porque eu tinha que ficar também segurando o guarda-chuva, assim, pra proteger do sol, né? Agora eu tenho um guarda-sol, tá um pouco mais confortável, um pouco melhor. Devagarinho a gente vai progredindo. E falar um pouco também que ano passado você teve uns problemas com o guarda, não é? Então, eu ainda tenho. Esse ano tá até pior, porque entrou o Dória, né? E ele tá bem rígido com essas coisas de trabalho na rua e tá rolando uma verdadeira perseguição. Assim, eu não ando postando nem divulgando muito isso porque tá na época de lançamento do meu segundo livro. Então, eu não quero sujar essa época com uma coisa tão negativa, tão bizarra, né? Mas eu vou só esperar passar essa época do lançamento do Inimigo Íntimo e vou divulgar algumas coisas que aconteceram aqui na rua que foram bem ruins, assim, né? Estão perseguindo muito os artistas de rua. E em breve eu boto a boca no trombone. Entendi. Eu também vi, eu lembro que ano passado você ficou com uma foto com pilula e esse ano ainda você ficou com uma foto com Laerte, cara. Você tá conhecido com gente famosa, hein? É, foi muito legal. Ele passou aqui, aí ele olhou, aí ele veio conhecer o meu trabalho, eu apresentei os dois livros pra ele e levou os dois pra casa. E foi muito show, assim. O legal é que eu tava, na verdade nem fui eu que postei a foto porque meu celular tinha morrido, ele tava sem bateria. E aí o Laerte pegou o celular dele, tirou uma foto da gente e postou no Facebook dele. E aí foi muito legal, assim. Legal. E aí foi muito massa, assim, cara. As coisas tão começando a andar, assim, eu tô bem feliz. E agora você montou, meio que montou o seu points aqui, né? Antes você ficava meio que variando os lugares. É, mas eu ficava mais do outro lado da rua. Nossa, começou a pingar. Peraí, cara. E se você quiser pode se tentar fazer regra dos dois textos? Não vai rolar, tá de boa. Continuando, a chuva já passou, né? Mãe, ela tá aqui me ajudando hoje, recebeu o pessoal no lançamento. É maneiro, maneiro. É, cara, tá dando uma força. É bem legal contar com o apoio da família. E a sua esposa que tá ali também, né? É, minha esposa tá tirando as fotos. E como é que tá a criação do seu filho e tal? Ah, cara, tá bem legal, né? O filho é sempre bom. Tá muito fofo. É muito legal. Ó, eu tô descontado. Tem muita gente que deve estar com inveja de você, que você consegue sustentar a sua família só vendendo o livro. Ah, cara, eu não sei se deu inveja, mas eu fico muito satisfeito, assim, né? De tá conseguindo fazer o que eu preciso fazer, né? Que é sustentar a minha família, assim, né? Conseguir pagar minhas contas. E é bom que eu tô conseguindo fazer isso fazendo o que eu quero, né? Que é escrever as minhas histórias, escrever os meus livros. Tô bem satisfeito, assim. Essa máquina de escrever, você usa ela também? Eu uso. Eu tô escrevendo o meu terceiro livro nela. Eu escrevi parte do meu segundo nela também. Eu uso ela porque notebook aqui é muito seguro, né? Não dá pra confiar aqui na rua. E é melhor do que escrever a mão assim no caderno? Ah, depende. É um pouco mais rápido, né? Já sai mais limpo, mais organizado do que no papel, na caneta. Entendi. E hoje você tá fazendo um sorteio de caneca, não é? É, hoje eu tô fazendo o lançamento e no final vai ter o sorteio das três canecas do inimigo íntimo. Beleza, vou querer participar. Aí sim, legal Walter. Vai ser muito bom. Tomara que você ganhe. Eu vou ficar feliz. Eu também. Aí sim. E versão. Imagino que você já esteja planejando algum outro livro? Eu já tô escrevendo um terceiro livro. Vai chamar Casa dos Ratos. Casa dos Ratos? Que que está? Isso. Fala sobre um menino também. Ele é um menino meio revoltado com a família dele porque a família dele é muito diferente dele. Ele é um moleque que gosta muito de cultura, de coisas assim. E a família dele é um bando de gente muito grosseira. Que gosta de coisas muito vulgares assim e tal e irrita muito ele. Então o livro basicamente é uma reclamação enorme dele sobre a família e as coisas ruins que a família dele faz assim. Entendi. Pô, bacana. E no aquele do Jaime você falou que teve inspiração um pouco no seu pai, não é? No meu avô. No meu avô. Meu avô foi bastante importante pra criar o querido Jaime. Boa parte do que eu escrevi foi baseado nas histórias que ele me contava. E o inimigo íntimo? Alguma pessoa influenciou pra escrever? Ah, acho que tudo. Acho que o inimigo íntimo eu coloquei mais tudo que eu conheço assim, né? E misturei. É ficção também, né? Muita coisa é inventada. Mas também tudo é autobiográfico, né? Porque sempre tem as coisas da nossa vida ali no meio. Verdade. Verdade. Acho que ele sabe conseguir tudo o que queria, ter uma boa entrevista. Obrigado, Walter. Eu também vou ficar de olho nesse negócio da venda de livro aqui na Paulista. Acho que um monte de coisa de vendedor ambulante, não é? É... É isso aí, cara. Beleza, então. Foi um prazer, vem. Eu vou comprar o seu livro lá com o inimigo íntimo também, né? Espero que você goste, cara. Espero mesmo que você curta. E aí... Depois você me fala o que você achou. Eu tô doido pra saber as opiniões. Pode testar. Ok.